Uma operação da Polícia Civil no início da noite desta quinta-feira prendeu um homem que era procurado pela Justiça. Cleidson Pereira de Mesquita, de 34 anos, foi capturado na rua principal do loteamento Manu Manoela, em São José do Imbassaí. De acordo com o chefe do setor de investigações da Delegacia de Maricá, comissário José Renato Oliveira, foram recebidas informações que o homem estaria em uma confraternização de amigos no loteamento Manu Manoela. Foi montada uma operação e Cleidson foi preso. O homem era procurado pelo cartório da primeira vara criminal da Comarca de Armação dos Búzios, na região dos Lagos, em razão de um crime de furto, ocorrido em março de 2009. Cleidson Pereira foi levado para a carceragem da Delegacia de Maricá e será encaminhado nesta sexta-feira para o Complexo Penitenciário de Giresinói, Bangu, onde ficará à disposição da Justiça. Romário Barros, para o Lei Seca, Maricá. Música Música Legenda Adriana Zanotto